Eu vou falar de Eurocopa? Já ouvi falar, né? É o campeonato entre seleções, só que só da Europa, né? Então, vai começar agora esse mês, na metade de junho, eu acho. Sim, sim. Então, não sei se você consegue prever quem vai ser campeão, exatamente. Há algumas seleções que estão bastante cotadas. Aí, não sei se dá pra fazer de todos. Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália e Holanda. A Holanda, a gente tá colocando por protocolo, porque eu sempre chego... É, eu acho que a Itália também é difícil, mas não sei. É, verdade. Mas essas são as seleções. Prefere ver um pouco de cada uma... Aí, boa, boa, diretor. Uma por uma ou todas num conjunto? O que é melhor pra você? Eu gosto sempre de tirar individual. Individual, então vamos por ordem. Inglaterra. Que a gente vê mais as energias, né? Entendi. Como é que vai estar pra Inglaterra. O melhor a gente deixa pro final, porque o nosso diretor é corintiano. E a gente quer, a gente deseja... O que a gente deseja pro Corinthians, Andressa, né? Nada. Eu não desejo nada. Aí, quebrou, né? Quebrou o clima. Quebrou o clima. Ó, são cartas positivas. Como eu falei, é normal futebol sair pausa e pedra, serpente, porque é uma coisa que tá se disputando ali cara a cara, né? O pessoal se machuca, às vezes não consegue mostrar o empenho todo. Então, a gente vê pausa e pedras, só que são cartas positivas pelo sol aqui, junto com o chicote. Sim, sim. Esse time vai chegar a sair longe. Vai chegar longe. Sim. Mas não dá pra cravar, será o campeão. Não será o campeão. Não será? Não será. Ah, não será. Não será. Porventura, se aparecer um dos que a gente falar que vai ser campeão, vai aparecer pra você, muito provavelmente vai aparecer. Esse é o campeão. Tá, então vamos pra próxima, que também é bem cotada, que é a França. França foi finalista da última Copa. Foi vice-campeã do mundo em 22 e foi campeã em 18. Tá com uma geração muito boa, né? Tá com a Mbappé, grande estrela do time francês. Vamos ver. Cartas boas. Carta da Lua, Raposa, um time muito forte. A carta da Criança fala que tem uma estrela em específica nesse time. Sim, sim. A carta da mulher com a carta da Lua são as emoções e o cachorro. Possivelmente esse time vai chegar longe. Mas também não dá pra cravar. A França vai ser campeã. Ó, tá com uma energia bem forte. É. Só que até lá tem ainda algumas coisas que podem mudar, mas tá com uma energia forte. Se for campeão, não me surpreende pelas cartas que saíram. Entendi. Então, bom frisar. Depois temos a Alemanha. Que ganhou de 7 do Brasil. Que ninguém previu. Isso já faz 10 anos, meu amigo, André Salen. Já faz muitos e muitos e muitos anos. Outro time também com cartas bem positivas. Pássaro, mulher, peixe, movimento, dinheiro. Quando ganha, eles devem ganhar um dinheiro, né? Sim. Deve melhorar bastante o time. Carta com a notícia, lírio. Outro time também com uma energia bem grande de ser possivelmente o campeão. Esses dois mais que a Inglaterra, né? Sim. Bem mais. Bem mais que a Inglaterra. Bom, então a Alemanha tá bem cotada, realmente. Tanto que nas odds aqui tá dando menos. Vamos ver na... Vamos ver Portugal. Time do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, você conhece? Sim. Quem não conhece? Quem não conhece? Cristiano Ronaldo. Talvez seja a última Eurocopa dele. Talvez não, é a última, né? Que o cara... Não é possível. Se ele jogar mais uma, eu tiro o chapéu. Eles eu não vejo chegando na final e nem ganhando. Carta do livro, cachorro a criança, chegando pertinho ali, de repente, de ter uma boa posição. A carta da Cruz com o chicote não me mostra ele esse campeão ganhando isso não. Então, Portugal, carta fora do baralho. É basicamente. Legal. Então, temos o vizinho de Portugal, que é a Espanha, né? Portugal aí... Uma aula de geografia básica. Portugal só faz fronteira com a Espanha. Vamos ver. Não. Não também? Carta do caixão, urso, pássaros, criança, paus e pedras. O caixão já me fala muito sobre o time. Não é um time tão focado, digamos assim. Então, não vejo eles ganhando também. Nem chegando muito longe. Então, por enquanto, tá? Mas entre França e Alemanha. Então, vamos ver a Itália. Itália. Itália e Holanda. Aproveitar a Holanda. Vai que a Holanda ganha, né? Vou torcer para a Holanda. É o time com uniforme mais bonito da Eurocopa. Vai dar Itália? Vai dar Itália. Vamos ver. Ó, nosso diretor aqui... Não vai dar Itália. Um outro... Nosso ex-diretor... Tá falando... Não vai dar Itália. Não vai dar Itália. Ah, tá vendo? Não vai dar Itália. Ó, a carta do rato aqui fala que eles são um time... Que tá se tornando um time forte, só que o rato, ele atrapalha. Sei. Não vejo eles campeão também. Também não. Não. Tem que trazer um gato. Ai, vai ter que trazer um gato. Ele tá assoprando aqui. E por fim da Eurocopa, vamos ver a Holanda. A famosa laranja mecânica. Terra das tulipas. Porque é laranja mecânica. Terra sabe do que também que a Holanda é terra? Terra do Big Brother. Começou lá. É? Acredite. Por isso que plantaram sementinha do mal. A culpa é toda deles. Dos holandeses. Ó, o nosso diretor tá gaitando ali. Não sei por quê, ó. Energias boas pra o... Opa! André Salen tá vendo? Meu Deus, não. Eu sabia. Do nada. Estrelas, criança, carta do coração, sol, caixão aqui. Fala dificuldade pra conquistar a vitória. Mas é um time também que eu apostaria que poderia ser campeão. É a Holanda? Uhum. Então, a gente tem a Alemanha, França, Alemanha e Holanda. Os três aqui que saíram mais... Entendi. Com a capacidade de ganhar. É interessante. Sim. Muito bom. Isso aqui não quer dizer que a pessoa tem que apostar. Porque hoje tá muito na moda. Gente, vocês não apostam esses times. Não é pra sair apostando todo o seu dinheiro da conta na Alemanha, na França e na Holanda. Por favor, hein. Não façam isso.